Música Coluna Presley no ar A gente está num momento de mobilização 15 estados mais distrito federal 20 cidades 45 dias na estrada 20 mil quilômetros Dia 1, Rio de Janeiro Essa é só uma das primeiras aventuras De muitas várias que vão vir por aí Rodando o Brasil Pra gente se encontrar todo mundo No Congresso Fora do Eixo Música Eu imagino o novo tempo Sendo construído E acho a experiência do Fora do Eixo Uma experiência transformadora Eu acho que o Fora do Eixo reinventou a militância Reinventou um jeito de estar na vida Eu considero o Fora do Eixo hoje Ele é o principal laboratório De experiências de Dana Dessa articulação da gente E me impressionou realmente Tanto o discurso quanto a prática concreta Da revolução do interior O Fora do Eixo também entra em outras áreas Por exemplo, na mobilização política Em torno de questões de políticas culturais E políticas de comunicação para o Brasil E eu acho que o papel do Fora do Eixo Vai continuar sendo transformado ano a ano E a gente vai se surpreender Como, na verdade, essas experiências Eu acho que elas vão poder ser multiplicadas Experimentadas em outros campos Então eu acho que o Fora do Eixo Pode ser esse laboratório também De formulação, de política pública De modo de viver, de modo de conviver De discurso político Para vários outros campos Que estão em crise Em crise de protagonismo Em crise de discurso Citizen, I'm just a driver of the job Agora, sobretudo, para mim, há um desafio aqui Que é o casamento entre a estética e a política Aquele velho casamento buscado, desejado e querido E que, nesse momento, nós temos condições outras para isso Porque há uma geração que já se apropriou das novas tecnologias E há, por outro lado, também Toda uma rede de demandas Que são as demandas reais As demandas vivas E esse encontro, o Fora do Eixo Está ligado na necessidade dele A ideia do processo Deixa eu viver o processo E aí, nesse sentido, é bacana Porque eu acho que o Fora do Eixo está crescendo com o quê? Com as críticas, com as polêmicas Com os acertos, enfim Com os possíveis erros Ainda não vi nenhum grave, mas, enfim Ainda não vi nenhum grave, mas, enfim Está ligado Está ligado Está ligado Obrigado.